Quem já me conhece sabe que eu tô aqui no paraíso, né? Quem ainda não me conhece, quem tá chegando novo aqui agora... Bom, eu sou apaixonada por skincare asiático, principalmente coreano e japonês, claro, porque eu moro aqui. Há uns dois, três anos atrás, a gente quase não encontrava produtos de maquiagem e de cuidados com a pele coreanos aqui no Japão. Só que, mais ou menos de um ano pra cá, isso tem mudado e a gente tá conseguindo ver um monte de coisinha coreana, várias marcas legais, até no supermercado. Eu tô no supermercado aqui hoje. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas de produtos coreanos que a gente encontra no mercado, que eu gosto muito e que eu recomendo. É engraçado porque, nesses últimos anos, isso tem mudado um pouco, inclusive no vice-versa, né? Tem coisa coreana chegando aqui e tem coisa japa chegando na Coreia. Eu acho que a Shiseido e a Amor e Pacific entraram num acordo e estão querendo roubar um pouquinho do mercado, uma de cada. Vou começar? Vou começar. Mostrando isso aqui. Inclusive, tá com um preço muito bom, tá R$ 1.780,00. Esse aqui é um Cleansing Balm da Banila, super famoso, super aprovado e que já tá há muito tempo no mercado. Aqui hoje só tem rosinha, ó, mas esse Cleansing Balm tem várias outras opções, várias outras versões. Isso aqui tá muito interessante. Outra marca aqui é bem baratinha e tem, assim, R$ 1.98 mil lojas dela lá na Coreia. Tem loja aqui em Nagoya também? É a Etude House. A Etude tem uma coisa de linha de skincare, mas o forte deles é mais maquiado. E isso aqui é uma coisa que eu gosto muito deles, ó. É um Lip Tint que não sai na máscara, porque eu acho que depois que começou essa pandemia, a gente nunca mais usou batom, né? Então esse Lip Tint aqui é muito legal. Tem várias corzinhas. As corzinhas são naquela pegada bem asiática mesmo, né? A gente brasileira, latina, tá acostumada com umas cores fortes, etc, né? E o pessoal aqui da Ásia gosta, assim, mais... Essas corzinhas mais tom de pele, né? Mais negras. Outra coisa que eu acho muito legal da Etude é isso aqui. Esse aqui e um outro produto que não tem aqui hoje, mas que é também pra sobrancelha. Esse aqui é o rimeuzinho que pinta a sobrancelha. E tem um que eu vou deixar aqui depois, nesse vídeo. Que é tipo uma rena que você passa na sobrancelha e ela vai cobrindo as imperfeições. Ela pinta, né, a pele, na verdade. E dura, dura uma semana mais ou menos. Tá lindando aí, Tude? Tem essa linha aqui, que eu acho que é a mais famosa de skin care deles, que é a Sondina. O creme que eu mais recomendo deles, dessa linha aqui, é esse, ó. Excelente. Muito, muito bom. Mas tem a linha completa pra quem gosta de usar tudo de uma coleção. Música 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 Aqui tem umas coisas muito legais. Dr. Jart é uma marca excelente. Acho que não tem um produto deles que seja ruim. Tem a Miss, tem toner, tem serum, tem gel, gel creme, tem drip mess. Quer dizer, tem tudo. Essa linha aqui, da AP, também é maravilhosa. Esse creme aqui é incrível. E tem a linha toda. Tem mais coisas da Instru também. Tem algumas coisas que valem a pena. Tem outras que, eu diria que nem tanto. Olha, tem o cremezinho oil deles também. Música Esse aqui, ai, Godal. Essa linha da Godal é muito bacana. Esse serum aqui eu já cheguei a usar, ó. É um serumzinho de vitamina C. Música Música Ó, as máscaras, as Cheat Mask da Dator de Ar, que são as melhores. Pode comprar sem medo. Música Música Eu fiquei chocada, porque eu ainda não tinha visto isso aqui. Tem manio. Gente, eu não sei como é que fala. Minha amiga Janete vai ter que me corrigir. Mas essa marca aqui é excelente, incrível. Olha, tem a finzinha. Tem toner. Ai, tem esse aqui. Música Música Nossa, muito bom saber que tem. Tem algumas outras marcas. CMT, né? Tem essa, Mad Hill aqui. Música Tem algumas coisas da Misha. É... Aqui no Japão, em muitos lugares, tem o... O cushion dele. Acho que as chapas gostam bastante. Música Esse aqui também é muito famoso. É o contorno da Too Cool For School. Tem algumas coisinhas de maquiagem também. E... É isso. Mostrei o básico aqui pra vocês. Algumas coisinhas que eu indico, que eu gosto, que eu recomendo. Vou comprar algumas coisinhas aqui agora. Eu vim comprar um rímel, na verdade, mas eu já gostei de outras coisas. E é isso, galera. Até o próximo. Música 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 Música